A síntese do profeta Isaías, item 46, a razoamento, admoestações e promessas de Deus para com Israel. Estudando Isaías 48, versículos 1 a 22. Versículo 10, Deus diz, Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Proveite na fornalha da aflição. A razão de Deus permitir um grande sofrimento de Israel é que eles se identificavam como o povo de Israel e faziam menção do nome do Deus de Israel. Se nós abrirmos lá em Isaías 48, no versículo 1, vamos ler esse texto. Ele diz, Ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome de Javé, e fazeis menção do Deus de Israel. Mas não em verdade, nem em justiça. Ou seja, quando eles se identificavam, vós que vos chamais pelo nome de Israel. Israel significa príncipe de Deus, é uma mudança de Jacó, usurpador, para príncipe de Deus, um representante de Deus na terra. Eles se identificavam assim. Diz a história que Israel se identificava, olha, como o povo santo, que servia ao Deus santo, que recebeu o livro santo, que habitava na terra santa, entregue por Deus. Então, eles tinham toda essa identificação bonita. Então, eles se identificavam como o povo santo e diziam, nós somos o Israel de Deus, ou seja, somos o príncipe de Deus aqui na terra. Tá bom? Mas Deus diz que não em verdade e nem em justiça. Ou seja, eles tinham o nome, mas na prática, eles na verdade não eram servos de Deus. Agiam de maneira contrária, servindo a outros deuses. A história dos reis mostra isso, que tanto o reino do sul quanto o reino do norte, depois da divisão de Salomão, eles se tornaram idólatras. O reino do norte muito mais, mas o reino do sul também. O reino do sul teve a vontade de ter alguns avivamentos, mas aquela herança de Salomão, ela ficou no reino de Israel. E, além disso, eles tinham também o erro, constantemente, eles eram repreendidos, porque eles não eram justos. Diz que em diversos momentos, os juízes julgavam segundo presentes. Ou seja, os juízes eram comprados. O Supremo Tribunal de Israel era comprado. Infelizmente, a injustiça com o pobre e, às vezes, o favorecimento do rico, isso está na história das nações. Na Babilônia, teve, como nós estamos falando muito aqui de Babilônia, e Isaías profetizando contra a Babilônia, diz a história que na Babilônia teria surgido o primeiro código de leis da humanidade, que foi lá próximo do ano 1700 a.C., ou seja, 400 anos depois que Nimrod fundou a Babilônia, surgiu um código que é chamado Código de Amurabi. Inclusive, a lei de Israel, que é dada ali próximo do ano 1400, essa lei, que vem 300 anos depois do Código de Amurabi, ela tem muitas coisas similares ao Código de Amurabi. Por quê? Existe uma origem comum. Tanto Amurabi quanto Nimrod, que viveram na Babilônia, eles vieram habitar no local onde Abraão habitava, que era a lei que Noé recebeu de Deus. Muitas coisas que Noé fez já demonstram que Deus estava ensinando a lei a Noé. Um exemplo é a arca, que Noé coloca dos animais imundos, ele bota um casal. Mas dos animais limpos, ele coloca sete casais, ele coloca mais animais dos limpos. Então, ele já tinha um critério de animal imundo, animal limpo. É claro que Moisés, ali Deus organizou a lei toda, ordenou que ele colocasse num livro. Mas essa lei, ela reflete a justiça de Deus, ela já vinha sendo ensinada há muito tempo. Então, alguns colocam que Moisés teria copiado a lei de Amurabi. Não, tanto a lei de Moisés quanto a Amurabi, elas têm uma origem comum, a justiça que Deus ensinou a Noé. E agora, segundo a arqueologia, já existia um povo também que tinha um código de leis anterior ao Babilônio, que eram os sumérios, que pelas datas, os sumérios viveram antes do dilúvio. Eles desapareceram próximo de 2.300 a.C. O dilúvio aconteceu próximo de 2.300 a.C. Então, eles já tinham um código de leis também bem avançado. Ou seja, porque antes do dilúvio foram cerca de 1.600 anos da criação de Adão até o dilúvio, 1.600, 1.700 anos. Então, nesse período, claro, Adão, Eva e depois Sete, já que Abel foi morto, ensinaram aos seus filhos o temor a Deus. Então, tudo que Deus ensinou a Adão no Éden, isso foi passado para os seus descendentes. Ok? Bom, eu separei aqui também o versículo 18, que diz Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus andamentos, então seria a tua paz como o rio. Isaías, capítulo 44, versículo 18. Então, esse versículo me lembra quando Deus diz que se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, me lembra no Novo Testamento, quando Jesus Cristo chega sobre Jerusalém, ele chora e diz Ah, se tu conhecesses a que pertence a tua paz, quantas vezes eu quis lhe ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos, mas isso agora está encoberto aos seus olhos. Está em Mateus 23, 37, que diz Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os seus pintos debaixo das asas e tu não quisestes. Então, esse exemplo me faz lembrar esse texto aqui quando o profeta Isaías relata Deus dizendo para eles Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio. Israel não estaria sofrendo o que eles viam sofrendo nos dias de Isaías. A Síria está destruindo, vai destruir dez tribos, vai levar dez tribos escravas, não vai conseguir levar duas tribos, Judá e Benjamin, que é o reino do sul, mas cem anos depois a Babilônia vai levar. Então Israel poderia ter paz, assim como eles tiveram, quando Senaquerib, o rei Assírio, cercou Jerusalém. O anjo do Senhor livrou Israel. Aconteceria o mesmo com os persas, com os babilônios, com os gregos, com os romanos ou com qualquer outro povo. Então, se eles soubessem, como disse Jesus nesse versículo, a que pertencia a paz deles, em Lucas 13, 34, também, se vocês quiserem anotar esse texto, Jesus fala novamente para eles, e a repetição das palavras de Jesus. Mas, infelizmente, Israel, eles desprezaram o Messias, rejeitaram o Messias. Então, eles não ouviram os mandamentos de Deus e, por isso, eles não tinham paz. E não tem paz até hoje. Hoje, a cidade de Jerusalém, ela está um pouquinho mais tranquila. Mas, eu me lembro, na década de 80, quando eu aceitei Jesus, em 1983, e logo no ano seguinte, me matriculei no seminário, e os professores, o pastor Lourenço Osso, sempre falavam para nós acompanharmos as notícias de Israel. Era comum, irmãos. Era assim, semanalmente, nós tínhamos sempre notícias de homem e bomba explodindo em Jerusalém. Era num ponto de ônibus, era numa faculdade, tinha sempre notícia de homens-bombas explodindo em Jerusalém, que eram palestinos, que faziam atentados terroristas. O que Israel teve que fazer? Israel construiu muros para um árabe, qualquer um, ingressar em Israel, ele passa por uma fiscalização, ele tem que apresentar uma credencial, e se algum palestino ou árabe que viva ali na região de Israel, se ele fizer algum atentado, Israel expulsa a família dele toda, pai, mãe, irmãos, até primos. Eles fizeram isso por quê? Para que os familiares começassem, olha, fala com o teu filho aí, para ele agir direito, fiscaliza, porque em Israel eles têm paz, mas em Israel eles vivem bem, mas já no mundo árabe eles vivem mal, então eles querem viver em Israel, então essa atitude de Israel fez com que os pais, tios, familiares, acabassem agindo para que os filhos não se envolvessem com o radicalismo islâmico. Assim que eles estão tendo uma paz, entre aspas, ok? Mas mesmo assim, eles vivem em constante alerta por causa dos ataques, de vez em quando alguém consegue ultrapassar essa barreira e acabando por fazer um ataque em Jerusalém. Na década de 80 e na década de 90 isso era muito comum, ok? Mas a paz em Israel só chegará quando eles aceitarem Jesus Cristo como Messias, aí segundo a profecia, Deus implantar o reino milenial aqui na Terra, eles terão paz. Hoje, a paz deles é uma paz superficial, eles vivem em constante risco de atentado, tanto por homem-bomba e agora atentados também pela internet. Há um, dois anos, Israel atacou um prédio lá na Palestina, na faixa de Gaza, que ele estava fazendo ataque virtual, enviando o vírus para Israel. Então, imagine o perigo que Israel vive cercado por esses povos. Então, o que o profeta Isaías está dizendo aqui é que eles teriam paz se eles ouvissem os mandamentos de Deus, mas não ouviram e 2.700 anos depois continuam sem ouvir. e 2.700 anos